Música Sou o professor Sérgio Vasconcelos, trabalho no programa de Mexado em Teologia, na linha Teologia e Temas de Fronteira, e trabalho uma pesquisa sobre as travessias no campo religioso da América Latina. O campo religioso tem se mostrado extremamente complexo, rico, dinâmico, com várias possibilidades de interpretação que envolvem o cristianismo de forma geral, o catolicismo de forma específica, além de outros grupos religiosos, mas aqui no programa especificamente o catolicismo. E também, enquanto projeto de pesquisa, ele pode acompanhar vários outros projetos de dissertação que estão ligados a essa grande rede, que é o campo de tensão, de construção, de reconstrução, das bricolagens, dos conflitos, também das dinâmicas próprias do diálogo do cristianismo com a modernidade, com a pós-modernidade, as novas formas de crer nesse tempo, onde cada vez mais as instituições vão se sentindo desafiadas na perda da sua autoridade, do seu papel regulador e os fiéis, os grupos, cada vez mais vão construindo dinâmicas próprias. Então, todo esse elenco de temas e muitos outros estão ligados, podem estar ligados a essa temática maior. Então, convido a todos e a todas a, na medida do possível, pesquisarem, olharem, através do curricular, das publicações do programa, do site do programa, o que estamos pesquisando, as pesquisas que são propostas pelos alunos e pelos professores.